Segunda-feira, semana-não, e a Jardim Infantil Palácio Presidencial Nicolau Lobato Berupte de Li, Organização Não-Governamental Hamnaça, Serviço Amutuco e Unicef no Governo Timor-Leste, Lihúcio e Ministério de Justiça, inclui parceiros nacionais no Internacional Siraceluk, realiza atividade de lançamento do registro Moris Móvel Balabaric Sira. Atividade de refeiro oficialmente lança o seu presidente da República, Zeram Sorta. A Junta Unicef e Timor-Leste, ATT, Unicef e Timor-Leste sempre prontos serviço amutuco ao Governo Timor-Leste, Lihúcio e Ministério de Justiça, no apelaba público, Lihú-Lihú e Nangamansira, atolori bebeuansira nebefoim Moris barresisto, nunela Baric Sira beleghetan certificado Morisnian rolegalidade. Resisto o Baric nianem fundamento tem tebes, atuha conu o Baric Sira nia direito banarang nacionalidade no identidade. Resisto o Baric Sira nia quedas banhida Sira Morisnian rolegal certificado, mas crucial atu garante servizo esencial nia nomos ba protesão ba Sira, ia eventu nebeba hida Sira separado ho inangaman, abandonamento, nunemos abuso. Resisto o Baric nianemus crucial tebes badireito Sira selu, a nesta saúde primária, educação, salvaguarda, que salva Sira, que se cabe em Sido, nomos trabalhador infantil, prevene Sira, masai trabalhador infantil. Iha atividade de lançamento ne? Presidente da República, José Ramazort Amós, parabéns ao Serviço Governo no parceiro relevante Sira, ba implementação do programa Resisto Moris Móvel, tambo considera importante tebes balabar Sira NB, foi em Moris e Timor-Leste. O ministro de Justiça prevê para o Ministério da Justiça, para o Unicef, que é parceiro número um, para a Baric no Inang Sira, e a Timor-Leste e o mundo. Ministro de Justiça, Sérgio Ornai Moussalienta Lito Ancatac, resiste o Moris Móvel, a nessa obrigação ida de reto imperativo, nebe pertence a Siderão Roto, nebe foi em Moris e a nação ne? O objetivo principal do SIR registro na NINIA, e tacar a cabranze do município, no posto Sira, atubele lori, serviço registro, beciclio e a comunidade. Tamba tuirita nelei, que ita NINIA, legislação Sira NB, foi a importância que o registro saia nessa obrigatória, para a gente cidadão e da ida, vai ir a NINIA moris, nem a direito, nem a personalidade jurídica, vai ir a registro na NINIA. Informação, que não vai informar se a recolha, a nossa atividade, a nossa animação, que promove a comunidade Sira NB saudável, e a Timor-Leste, e o programa Sira NB, amém, tem setor público, cuidado e saúde primária, envolve a comunidade Sira, atuará o papel ativo, e a Sira Nia saúde, promove a igualdade social na saúde. Doudaune, e o Unicef Amuto, coa Catalpa Internacional, no Hamnassa, alohela, cooperação serviço, o Ministério da Justiça, rodeo apoio à atividade, resisto, moris móvel, e o município Lima, Macanesan, Baucau, Viqueque, Likiçá, Hermera, no Dili, neve se foco, liu, balabar, e Sira NB, roidade, russi, zero, tolima. Critero, resisto, lori, documento, ina, noam, ane, certidão, moris, BI, ou eleitoral, ou ane, documento, notificação, moris, e alíseo, certidão, moris, ou declaração, moris, russi, suco, para resisto, efátil, resisto, moris, móvel, e aposto, e de IDAC, resisto, nefácil, ou gratuito, rodieta, lavarek, sira, ane, certidão, RDTL, e, ane, ane, documento, identidade, legal, assegura, novo, proteção, legal, e, russi, facilita, lavarek, nofamilha, ato, acesso, benefício, segurança, social, bolsa, da mãe, no resisto, escola, roidade, lolos, protege, lavarek, sira, russi, adoação, ilegal, lavarek, serviço, idade, kik, detenção, no prisão, ilegal, no acto, ilegal, sira, selo, inclui, facilita, lavarek, sira, ato, aplica, badocomento, oficial, sira, anessan, passaporte, no selo, tan,